Senhor, fazei-me instrumento de força a paz. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde houver ofensa, que leve o perdão. Onde houver discórdia, que leve a união. Onde houver dúvidas, que leve a fé. Onde houver erro, que leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver tristeza, que leve a alegria. Onde houver trevas, que leve a luz. Honeste, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive. Para a vida eterna. Obrigada. Boa noite.